Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar dicas pra vocês de como bombar no Instagram. Eu sei que o meu Instagram não é grande, mas ele tá crescendo cada dia mais, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e a gente chega lá, né? Então se você não me segue no Instagram, já vai seguindo, vou deixar por aqui, blog Lays F é super fácil. Vai lá me seguir que eu vou esperar você pra continuar esse vídeo. E também vai se inscrevendo aqui no canal. Sim, sempre tem vídeos novos por aqui, toda semana vídeos novos. E também tô vindo com uma novidade de uma semana com vídeos inteirinhos pra vocês. Se você quer saber como bombar o seu Instagram, é só continuar assistindo o vídeo. A primeira dica que eu dou é tirar fotos com boa qualidade. Você não precisa ter a melhor câmera, você não precisa ter o melhor celular, é só começar a tirar fotos durante o dia e contra a luz. Sim, você pode pegar o celular que você tiver, a câmera que você tiver e começar a tirar várias fotos durante o dia. À noite eu não aconselho tanto porque a qualidade já é um pouco inferior, né? Então vamos começar a tirar fotos durante o dia, fazer fotos criativas. Busque sempre por boa qualidade. Se não tiver legal, tenta de novo. Um dia vai dar certo. A segunda dica é ter um feed organizado. Um feed organizado gera mais visualizações, as pessoas gostam mais de ver que tá legal, fotos legais, né? Como eu disse na primeira dica, com boas qualidades. E uma dica legal pra vocês é de um aplicativo que eu uso, que chama Uhum. Eu vou deixar pra vocês poderem baixar. É muito fácil de mexer, você pode organizar do jeito que você quiser, você pode trocar pra ver qual foto fica melhor, em qual lugar, em qual posição ali do seu feed. É muito fácil e eu gosto muito desse aplicativo porque ele faz com que a gente veja mesmo antes de postar. Então a gente já consegue ver como vai ficar o nosso feed mesmo antes de postar várias, várias fotos aí. A terceira dica que eu dou é pra você escolher uma cor para o seu feed. Por exemplo, se você costuma tirar fotos com mais detalhes rosa, então escolhe um feed com uma corzinha rosa ou com uma corzinha azul. Isso vale o gosto de cada um. Ah, eu gosto muito de fotografar natureza. Natureza tem o quê? Verde. Então vai fundo no verde, procura tirar fotos em locais que tem verde pra ficar combinadinho. Aí o seu feed fica todo organizadinho e mais assim, bonito de se ver. A minha próxima dica pra vocês é postar frequentemente. Você tem que ter um dia, uma hora, né? Você tem que observar o seu público. Que horas eles estão acostumados a entrar? Que horas tem melhor engajamento? Por dar curtidas, vai gerar visualizações. Você tem que postar frequentemente pras pessoas começarem a te acompanhar. Você dá uma pesquisada nas horas e nos dias melhores pra você postar. E se você é como eu, assim, quer postar sempre e você quer postar toda hora e não sabe se controlar, né? Começa postando umas frases que não vai ter tantas curtidas quanto fotos, né? Eu gosto de colocar algumas frases lá no meu feed pra não deixar tão cheio da minha cara também. Eu gosto de colocar umas coisas combinando que eu acho que fica bonitinho. Outra dica também é usar legendas bacanas, legendas que têm a ver com a foto. Eu gosto muito de usar frases de músicas. Então eu gosto de passar aquilo que eu tô sentindo naquele momento pra aquela foto. E eu acho que às vezes você vê uma foto, você lê uma legenda, você consegue enxergar um pouco mais o que a pessoa tá passando, o que a pessoa tá sentindo. Por exemplo, você viajou, então tem várias fotos de viagem, felicidade, então procura frases sobre felicidade, né? Sobre coisas boas. Se você tá passando por um momento ruim e você quer passar isso nas suas fotos, então procure por frases parecidas que se completem com a foto, sabe? Eu acho que é bem legal isso. A nossa dica 6 aí, né? Comentar, gente. Comentem. Não esperem só as pessoas comentarem as suas fotos, comentem também das pessoas. Porque isso que vai fazer elas virem até o seu feed, observar, comentar, curtir. Eu reparei muito, porque às vezes eu tô com o tempinho vago, não tenho nada pra fazer, eu entro no Instagram, aí se eu acho um Instagram legal, eu vou lá e curto tipo umas 10 fotos da pessoa e eu vejo que sempre que eu faço isso, a pessoa vem e curte um monte de foto minha. Então isso é muito legal, porque às vezes a pessoa nem conhece o seu Instagram e vai ficar conhecendo porque você foi lá, comentou, né? Você curtiu. E isso é muito bom. A nossa dica 7 é usar hashtags. Eu sei que tem gente que acha que hashtags vai poluir ali, né? A sua legenda. Então eu tenho a solução pros seus problemas. Faça como eu. Eu vou lá, coloco minha legenda bonitinha, posto a foto e o meu primeiro comentário é só marcando hashtags. Gente, isso é vida. A sua legenda vai ficar limpinha, bonitinha. E as suas hashtags vão estar lá camufladas. E procure por hashtags também muito usadas. Por exemplo, você comprou uma roupa, tirou uma foto com a roupa, é de tal marca, então procura postar as hashtags com aquela marca, procura postar hashtags de look, essas coisas. Vocês têm que procurar os mais usados e não poste hashtag que não tenha nada a ver com a foto porque também fica meio forçado, né gente? Então vamos dar uma pesquisada antes, né? Tem todo um trabalhinho por trás disso. Outra coisa, se você também não é muito de postar no Instagram, ah, eu não gosto, porque eu gosto do meu feed organizadinho, hoje eu não tenho foto, amanhã eu não vou ter foto, nem depois de amanhã. E o que que eu faço? Use e abuse do Insta Stories. Gente, as pessoas te acompanham não só pelas postagens do Instagram, elas te acompanham pelo Insta Stories também. Eu sou viciada em olhar os stories de todo mundo. Sério, eu sou muito viciada, eu gosto muito. E também gosto de estar sempre postando. Pelo menos uma vez por dia você tem que postar no Stories. Pra quê? Pra as pessoas te acompanharem, pra as pessoas conseguirem seguir você, mesmo se você não está postando, né, lá no seu feed bonitinho. Então posta no seu Stories, sei lá, dê bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa, mas não deixe desatualizado. E a última dica aí, né, não menos importante, é divulgar o seu Instagram. E como que eu posso fazer isso? Posso divulgar. De boca a boca, eu posso divulgar no Facebook, nas outras redes sociais, né, nos grupos de Facebook, que é só de Instagram, também temos, podemos divulgar ali. Podemos divulgar também no canal, como eu estou fazendo aqui. Me sigam lá, arroba blog lá e zefe, tá, gente? Isso é divulgação. E isso traz retorno. E foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei, deixa seu comentário aí, porque é muito importante pra mim. E também se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu no começo do vídeo, tá? Tô de olho em você, hein? Se inscreve aí. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um big beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!